Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta... A hora do velho chegará! O velho estava morto! E um gato! Este último era um animal grande e bonito, totalmente preto, de uma sagacidade impressionante. Quando abri meus olhos para as maravilhas do redemoinho, estavam bem acima de nós e pareciam ter se movido muito pouco de sua posição original. Havia muitos na multidão que se surpreenderam ao perceber a presença de uma figura mascarada que não tinha chamado atenção antes. Eu não podia mais duvidar do destino preparado para mim pela engenhosidade monacal na tortura. Minha consciência do poço tinha sido descoberta pelos agentes inquisitoriais. Aguentei o melhor que pude às milhares de ofensas de Fortunato. Mas quando evoluiu para a injúria, jurei vingança. Meus amigos diziam que eu encontraria alívio para minha dor se visitasse o túmulo da minha amada. Treze histórias sombrias de Edgar Allan Poe. Sim, vamos partir daqui. Pelo amor de Deus, o Tressor! Sim, pelo amor de Deus! A interferência levou-me a uma raiva mais do que demoníaca. Libertei o meu braço e enterrei o machado em seu cérebro. E a minha alma, dessa sombra que no chão há mais e mais, libertar-se-á, nunca mais. Toca Livros, trazendo vida e morte a seus livros. Toca Livros, apresenta Treze histórias sombrias de Edgar Allan Poe. Coração Delator 1843 Narrado por Alexandre Merck É verdade. Nervoso. Estou e estive muito. Muito e pavorosamente nervoso. Mas por que você diria que eu sou louco? A doença aguçou meus sentidos. Não os destruiu nem os embaçou. Acima de tudo, o sentido da audição estava apurado. Ouvia todas as coisas do céu e da terra. Ouvia muitas coisas do inferno. Como então eu seria louco? Atentai e observe-o com calmo e saudavelmente posso contar a história toda. É impossível dizer como a ideia surgiu primeiro no meu cérebro. Mas uma vez concebida, assombrou-me dia e noite. Não havia objetivo. Não havia paixão. Eu amava o velho. Nunca me maltratara. Nunca me insultara. O seu ouro eu não desejava. Acho que foi o seu olho. Sim, foi isto. Ele tinha o olho de um abutre. Um olho azul e pálido com uma película por cima. Sempre que recaía sobre mim, meu sangue congelava. E então aos poucos, bem aos poucos, eu decidi tirar a vida do velho. E assim me livrar do olho para sempre. Então, este é o ponto. Você acha que eu sou louco? Os loucos não sabem nada. Mas você devia ter me visto. Devia ter visto como procedi. Com quanta sabedoria, cautela, precaução e dissimulação me coloquei ao trabalho. Nunca fui tão gentil com o velho como durante a semana antes de matá-lo. E toda noite, por volta da meia-noite, girava a maçaneta da sua porta e a abria. Ah! Com tanto cuidado. Então, depois de ter deixado uma abertura grande o bastante para a minha cabeça, coloquei lá uma lanterna. Total. Totalmente fechada para que nenhuma luz passasse. E só depois colocava a cabeça. Ah! Você teria rido ao ver a forma astuciosa como o fiz. Eu a movi devagar. Muito, muito devagar. Para não perturbar o sono do velho. Levou uma hora até colocar a cabeça inteira pela passagem a ponto de poder observá-lo deitado na cama. Ah! Um louco teria sido sábio assim. Então, quando minha cabeça já estava no quarto, destapei a lanterna com cuidado. Ah! Com tanto cuidado. Com cuidado, pois as dobradiças rangiam. E a destapei de forma a deixar apenas um único e fino feixe cair sobre o olho de abutre. Assim o fiz por sete longas noites. Toda noite, a meia-noite. E sempre encontrava o olho fechado. E por isso era impossível executar a tarefa, pois não era o velho que me incomodava, mas seu olho maligno. E toda manhã, quando o dia irrompia, entrava audaciosamente no aposento, falando cheio de coragem, chamando-o pelo nome em tom carinhoso e perguntando como havia passado a noite. Veja bem, teria que ser um velho muito esperto mesmo para suspeitar que todas as noites, às doze horas, eu o observava dormir. Na oitava noite, fui mais cauteloso que o comum ao abrir a porta. O ponteiro do minuto de um relógio se moveria mais rápido que a minha mão. Nunca antes daquela noite eu sentira a extensão dos meus poderes, da minha sagacidade. Mal continha meus sentimentos de triunfo. Pensar que eu estava ali, abrindo a porta aos poucos, e ele sequer sonhava com meus pensamentos ou minhas ações em segredo. Dei um risinho ao pensar nisso e talvez ele tenha ouvido, pois se moveu na cama como se espantado. Você pode achar que eu recuei. Mas não. O quarto estava escuro como o breu em uma sombra densa, pois as janelas estavam bem fechadas por medo de assaltantes. E por isso eu sabia que não podia ver a porta se abrindo. Continuei empurrando-a sempre, sempre. Minha cabeça estava dentro e estava prestes a destampar a lanterna quando meu polegar escorregou no fecho, fazendo o velho sergueiro da cama gritando, Quem está aí? Fiquei quieto e não disse nada. Por uma hora não movi um músculo e durante esse tempo todo não o ouvi deitar-se. Estava ainda sentado na cama, ouvindo como eu fizera noite após noite, atentando aos relógios mortais na parede. Naquele momento, ouvi um leve gemido e soube que era o de um terror mortal. Não era um gemido de dor ou tristeza. Não, nada disso. Era o som baixo e abafado que surge do fundo da alma solapada pelo absurdo. Eu conhecia bem o som. Por muitas noites, bem à meia-noite, quando o mundo todo dormia, emergia do meu próprio colo, aprofundando em seu pavoroso eco os terrores que me distraíam. Eu disse que o conhecia bem. Eu sabia o que o velho sentia e me compadeci, apesar de ter rido por dentro. Eu sabia que ele estava acordado desde o primeiro barulho, quando ele se virava na cama. Desde então, seus medos cresciam dentro dele. Estivera tentando considerá-los sem motivo, mas sem conseguir. Estivera dizendo para si mesmo, É apenas o vento na chaminé, apenas um rato passando pelo chão. Ou, É só um grilo cantando uma nota só. Sim. Ele estivera tentando se acalmar com essas suposições, mas a descobrir a todas vãs. Vãs. Porque a morte, ao se aproximar dele, envolver a vítima em sua sombra escura, cobrindo-a, era a influência fúnebre dessa sombra, não percebida, que o fazia sentir, apesar dele não me ver nem ouvir, mas sentir a presença da minha cabeça na sala. Depois de ter esperado por um longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo se deitar, decidi abrir um pequeno, um muito, muito pequeno pedaço da lanterna. Então eu abri, e você nem pode imaginar com o quanto. Quanto cuidado. Até que, por fim, um único raio fraco, como um fio de teia de aranha, soltou-se, e caiu em cheio em cima do olho de abutre. Estava aberto, muito, muito aberto, e eu fiquei furioso ao encará-lo. Eu o via muito distintamente, de um azul embotado, coberto com uma película horrível, que gelava a medula dos meus ossos. Mas eu não podia ver nada a mais do rosto, ou da figura do velho, pois havia direcionado o raio, como se por instinto, precisamente naquele ponto maldito. E eu já não lhe disse que o que você toma como loucura é apenas a agudeza dos sentidos? Como eu disse, naquele momento, aos meus ouvidos, um som baixo, abafado e rápido, como o que um relógio faz ao ser enrolado em algodão. Também conhecia bem aquele som. Era o pulsar do coração do velho. Aquilo aumentou a minha fúria, como o bater do tambor estimula a coragem do soldado. Mas, mesmo assim, contive-me e permaneci quieto. Mal respirava. Mantinha a lanterna imóvel. Testei o quão firme eu poderia manter o raio no olho. Naquele meio tempo, o tum-tum infernal do coração aumentou. Ficou mais e mais rápido, mais e mais alto a cada minuto. O terror do velho deve ter sido extremo. Ficava mais alto, eu lhe digo, mais alto a cada momento. Você está me entendendo? Eu disse que estou nervoso e assim estou. E naquela hora morta da noite, dentro do pavoroso silêncio daquela velha casa, um barulho estranho como aquele levava-me ao incontrolável terror. Mesmo assim, por mais alguns minutos, contive-me e permaneci imóvel. Mas as batidas ficavam mais e mais altas. Achei que o coração iria explodir. E uma nova ansiedade me tomou. A do som ser ouvido por um vizinho. A hora do velho chegará. Com um perro alto, abri totalmente a lanterna e pulei no quarto. Ele gritou uma vez, e apenas uma. Em um instante, arrastei-o ao chão e joguei a cama por cima dele. Sorri com alegria por ver a tarefa completada. Porém, por muitos minutos, o coração continuou batendo com o som abafado. Mas aquilo não me incomodou, pois não seria ouvido pela parede. Por fim, cessou. O velho estava morto. Tirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava bem. Bem morto. Coloquei a mão sobre o seu coração e a deixei ali por vários minutos. Não havia pulso. Estava bem morto. Seu olho não me incomodaria mais. Se você ainda me acha louco, não irá mais achar quando eu descrever as cuidadosas precauções tomadas por mim para esconder o corpo. A noite passava e eu trabalhei rápido, mas em silêncio. Primeiro, desmembrei o corpo. Cortei a cabeça, os braços e as pernas. Depois, tirei três tábuas do chão do aposento e coloquei tudo entre as vigas. Recoloquei as tábuas de forma tão astuta, tão matreira, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, poderia ter detectado qualquer coisa errada. Não havia o que limpar. Nenhuma marca de qualquer tipo, nenhuma mancha de sangue. Tinha sido cuidadoso demais para isso. Uma bacia recolhera tudo. Quando encerrei esses esforços, eram quatro da manhã e tudo estava escuro como a meia-noite. Quando o sino bateu a hora, houve uma batida na porta da rua. Fui abri-la com um coração leve, pois o que eu tinha para temer? Entraram três homens que se apresentaram com toda calma como policiais. Um vizinho tinha ouvido um grito durante a noite. Levantou-se a suspeita de algo estranho acontecendo. Levaram a informação até a polícia e eles, policiais, tinham sido enviados para investigar a residência. Sorri. Pois o que tinha a temer? E dei-lhes as boas-vindas. O grito, expliquei, havia sido meu por causa de um sonho. Mencionei que o velho estava ausente, no campo. Conduzi meus visitantes pela casa toda. Pedi-lhes que vasculhassem e vasculhassem bem. Assim, levei-os até o quarto dele. Mostrei-lhes os tesouros, seguros e imperturbados. Naquele entusiasmo confiante, trouxe cadeiras para o quarto e pedi que descansassem da sua fadiga, enquanto eu, na audácia selvagem do meu triunfo perfeito, coloquei meu assento sobre o exato ponto sobre o qual repousava o corpo da vítima. Os oficiais ficaram satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Eu estava especialmente à vontade. Eles sentaram e, enquanto eu respondia animado, conversaram sobre coisas em comum. Mas antes que muito tempo passasse, eu me senti empalidecer e quis que se fossem. Minha cabeça doía e imaginei algo ressoando em meus ouvidos. Mas eles permaneceram sentados e conversando. O ressoar tornou-se mais distinto. Continuava e se tornava mais distinto. Falei com ainda mais liberdade para tentar me livrar daquela sensação que continuava e ganhava definição. Até eu finalmente perceber que o ruído não estava dentro dos meus ouvidos. Sem dúvida, fiquei muito pálido. Mas falei com mais fluência e voz mais alta. Porém, o som aumentava. E o que eu poderia fazer? Era um som baixo e rápido. Muito como o som que um relógio faz quando envolto em algodão. Solucei tentando respirar. E mesmo assim os policiais não o ouviram. Falei ainda mais rápido, com mais veemência e ainda assim o barulho aumentava. Ergui-me e comentei sobre trivialidades em tom agudo e com gestos violentos. E ainda assim o barulho aumentava. Porque eles não se iam! Cruzei o quarto de um lado para o outro em passos largos, como se enfurecido pelas observações dos demais. E ainda assim o barulho aumentava. Ai, Deus! O que eu poderia fazer? Espumei, reclamei, xinguei, sacudei a cadeira na qual estivera sentado e arrastei nas tábuas. Mas o barulho passava por cima de tudo e aumentava ainda assim. Ficava mais alto, mais alto, mais alto! e ainda assim os homens conversavam agradavelmente, sorrindo. Era possível que não ouvissem? Deus, Ponto Poderoso. Não, não, eles ouviam. Eles suspeitavam. Eles sabiam. Estavam debochando do meu horror. Foi o que eu pensei e é o que eu penso. Mas qualquer coisa seria melhor que aquela agonia. Qualquer coisa seria mais tolerável que aquele escargo. Eu não conseguia mais aguentar aqueles sorrisos hipócritas. Senti que precisava gritar ou morreria. Ah! Mais alto! Mais! 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 Vilões! Chega de dissimulação! Admito o meu ato! Arranquem as tábuas! Aqui! Aqui! É o bater do seu horrendo coração! Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!